Fala galera, Jonathan Cavalcante na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Facundo Labandeira, o uruguaio que é o novo contratado do esporte para a sequência da Série B. Se você quer conhecer mais sobre o estilo de jogo, as suas características e como deve ser o encaixe na equipe do Claudinei Oliveira, você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Então, vamos juntos! O Facundo Labandeira é um extremo, um ponta de 1,73m, 26 anos, destro, que atua mais pelo lado direito de campo. Mas, circunstancialmente, também a gente vai observar que ele pode atuar pela ponta esquerda, com o pé trocado. Faz também a função de segundo atacante, chegando mais pelo corredor central, pisando a grande área. Tem como virtude o ataque ao espaço, a gente vê ele se projetando nas costas do lateral. Então, é um movimento muito frequente de atacar esse espaço, principalmente nas costas do lateral, porque o seu embate direto, porque ele atua numa zona mais lateralizada do campo, e aí ele se projeta fazendo esse movimento, buscando fazer finalizações, como a gente viu agora. Ou, como a gente vai ver nessa construção da equipe do defensor, ele já está lá, do lado direito, posicionado, e começa a fazer o movimento de quê? De diagonal, de fora para dentro, e aí buscando fazer esse cruzamento. É um cara que chega muito ao fundo, jogando ao pé natural, como a gente fala, fazendo esse movimento de novo, diagonal, de fora para dentro, chegando ao fundo, buscando esse cruzamento na segunda trave. Pisar a grande área também é outra característica do Facundo. Ele pode pisar a grande área pelo corredor central, fazendo a função de segundo atacante em alguns momentos, fechando na segunda trave, tentando o cabeceio. Ou quando essa bola está sendo desenvolvida, a jogada sendo desenvolvida pelo lado direito, pelo seu lado de ataque, ele se posiciona na primeira trave para fazer a finalização. Os seus dribles, frequentemente, são dribles de velocidade, dá o tapa na frente e ganha na velocidade o adversário. Em alguns momentos tenta um drible da vaca, ou utiliza os dois pés para enganar o adversário, utiliza a perna direita e a perna esquerda. Tem essa boa utilização. As suas finalizações, a gente vai observar aqui, por ser um jogador destro, mesmo trazendo para o meio, tem dificuldade de utilizar a perna esquerda. Então a gente vai observar que ele vai utilizar, em sua grande maioria, a perna direita. Cabeceia muito bem dentro da grande área, apesar da sua estatura de 1,73m. E quando atua circunstancialmente pelo lado esquerdo, ele vai trazer para dentro e buscar finalizações de média e longa distância. Na bola parada, tem uma boa presença de área, se posiciona muito bem e cabeceia também muito bem. É um jogador de boa presença. Na transição defensiva, ele apresenta algumas dificuldades de comportamento, principalmente do perde-pressiona, para tentar rapidamente pressionar o adversário no momento que perde a bola. E aí, outro problema é a recomposição um pouco lenta, que aí faz com que a sua equipe tenha que fazer algumas compensações. Deslocar o volante do lado direito para fazer a cobertura, para tentar uma igualdade numérica no setor da bola. Em alguns momentos, até o centroavante fazendo essa cobertura, essa cobertura defensiva. Então é um jogador que precisa melhorar isso. Então pode também ser um fato que não foi estimulado para isso nas sessões de treinamento. Ou também ser uma orientação do seu treinador, para que ele seja o jogador que componha o balanço ofensivo. O jogador mais adiantado para quê? Para quando a equipe recupera essa bola, ele já ser acionado e aí, rapidamente, com a sua velocidade, com o seu ataque ao espaço, ele receber essa bola em uma condição vantajosa para ele e também para a equipe. Se você está gostando dessa análise, deixe o seu like, se inscreve no canal, faz um pix aqui também para ajudar o canal, para ajudar a gente, para adquirir alguns softwares, para manter esses softwares de análise e para que a gente possa continuar mantendo e disseminando o conteúdo sobre o futebol nordestino. Em organização defensiva, em bloco alto, a gente observa que ele é um atacante que gosta de fazer uma pressão, ele tem essa agressividade, mas precisa ser um pouco mais orientada nessa pressão dele. Ele precisa conseguir criar essa vantagem ao pressionar o adversário. Em bloco baixo, é um atleta que, pela equipe defendendo um 4-1-4-1, ficava mais posicionado pela extrema direita, fechando ali o corredor direito, buscava fazer alguns combates, é bem combativo, muito agressivo, quando está em bloco baixo, pressionando o adversário, principalmente quando está de costas, e aí fazendo o adversário voltar para o seu campo ou também cometer erros. Se você gostou dessa análise, mais uma vez, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixa um pixie aí e ajuda o canal do Jogo Direto para continuar disseminando conteúdo para todo o Brasil, principalmente sobre o futebol nordestino. A gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho